Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo diferente, estou aqui com umas meninas com um projetinho maravilhoso que é um projetinho de agradecimento a vocês que estão aqui no nosso canal nos ajudando, nos deixando sua palavra de carinho e nos acompanhando sempre em todos os vídeos vocês estão aparecendo e deixando sua mensagem aqui nos comentários abaixo dos nossos vídeos, tá? Quero agradecer a todos vocês que apareceram, que vão aparecer aqui no meu vídeo muito obrigada pelo carinho de sempre quero agradecer também a você que não apareceu também mas que sempre entre um vídeo ou outro, tá sempre aqui comentando e muito obrigada, vocês vão ser os próximos a aparecer num vídeo aqui no meu canal fique ligadinho, se inscreva e continue nos acompanhando sempre que o próximo pode ser você beijo, agradeço a todos de coração muito obrigada mesmo as meninas participantes são Rit Silva, Simone Lins, Taísa, Ivani Rodrigues Morena e Seus Filhotes e o Mundo de Djeli vão lá nos canais que estão com os links aqui abaixo no meu box de informações e confira cada youtubers fiéis talvez vocês que estão assistindo aqui são os youtubers fiéis delas, tá? beijos e confira o delas também obrigada Daniela Alardes pelos seus comentários, amiga um beijão enorme pra você e pro seu príncipe Flavia Fernanda da Silva também beijão, amiga muito obrigada pelo seu carinho de sempre Flaviane Gomes muito obrigada, amiga, pro seu carinho por você estar sempre aqui comentando beijos Franciane Oliveira obrigado, amiga, pelas suas palavras de motivação suas palavras de carinho obrigado, amiga Morena e Seus Filhotes obrigado, Ivani Rodrigues pelo seu carinho, pelo seu apoio sempre beijos, amiga Josi Rezende obrigado, amiga beijão enorme pra você muito obrigada por sempre estar aqui comigo Maiana Souza muito obrigada, amiga um beijão enorme pra Nicole e pra você, linda um beijão muito obrigada mesmo e esse foi o primeiro vídeo do meu canal não teve comentário então eu postei aqui foi o primeiro vídeo do meu canal Simone Lins muito obrigada, amiga um beijão enorme no seu coração o canal da Sueli Busser e Belly mãe e filha muito obrigada, amiga por você compartilhar sempre meus vídeos beijos e o canal todo singelo é o canal da Rit Silva muito obrigada, amiga pelo seu carinho pelo seu apoio de sempre não poderia esquecer também desses últimos comentários do meu último vídeo Eliane Sênia Josi Cleide Santos Flaviane Gomes Superírios Famílias Fun Fun Time Toys Fatima Nahri Dona Lola Lili etc e Mari Ribeiro que comentou no meu último vídeo foram esses comentários deixados no meu último vídeo muito obrigada quero agradecer muito obrigada por vocês estão aqui todos os vídeos me apoiando tá obrigada a vocês também que sempre estão aqui dando o seu joinha também que não apareceu nesse vídeo mas no próximo com certeza você vai aparecer então continue sempre sempre aqui com a gente beijo muito obrigada por vocês dar esse apoio pra mim tchau tchau até o próximo vídeo clique no box de informações e curtir os vídeos das nossas amigas participantes também que cada uma tem os seus inscritos fiéis tchau 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 Legenda Adriana Zanotto